Os problemas que eles possam criar à nossa equipa têm que ver principalmente connosco, da forma como vamos defender, percebendo qual é a dinâmica do adversário quando tem bola, dentro disto incluo aquilo que são os esquemas táticos, ou seja, as situações de bola parada, porque o jogo normalmente encaminha-se dentro daquilo que é a postura das equipas, neste caso da nossa, e eu penso, identificando bem aquilo que é o Vitória, uma equipa que é sólida, que é consistente, que ataca muitas vezes de uma forma simples, direta, e que é perigosa exatamente por isso, e aproveitando muitas vezes aquilo que é os erros dos adversários, temos de ter algum cuidado nesse sentido e depois perceber que somos o Futebol Clube Porto, queremos impor aquilo que é o nosso jogo, queremos controlar esse jogo, não controlar com deixar passar o tempo ou com alguma passividade, é o contrário, controlar de uma forma enérgica, agressiva, no bom sentido, com a intensidade que nos caracteriza, ou tem caracterizado ao longo dos anos, aqui ou colar este ano, não tanto, sabemos de uma deslocação difícil perante um Vitória que, que independentemente de já ter trocado treinador na tabela classificativa, não se tem notado, estão a três pontos de nós, têm feito os seus resultados, neste momento está, eu acho que o plantel do Vitória tem qualidade, o treinador também, é um treinador muito identificado com a paixão e a forma de estar e de viver o futebol dos adeptos, enfim, esperamos um jogo difícil, cabe-nos a nós, que lutamos pela conquista do campeonato, que para nós é o objetivo principal da época, dar uma boa resposta e ganhar o jogo. Oito jogos da Liga dos Campeões, fase de grupos, oito, perdemos um, ganhámos sete, perdemos com o Barcelona. Depois do Bruges, tivemos quatro jogos e agora quatro jogos onde perdemos um. Temos sete vitórias em oito. Eu aplaudia na bancada, mas ao ver erros que nós cometemos neste jogo com o Antuérpia, com o adversário e a infelicidade numérica, eu como adepto da bancada era capaz de dar uma sabedalazinha, assim, era capaz. Mas isto faz parte, isto é o futebol, isto é o futebol, nós não podemos controlar isso, nós temos, é que dentro de uma fase difícil da época, pelo calendário, pelo acumulado de jogos, pelo ciclo de jogos que tivemos, exigência de Liga dos Campeões, de ganhar sempre no campeonato para não perder os jogares de cima, quer dizer, há obrigatoriedade de ganhar e ganhar e jogar bem. Não gosto muito dessa discussão na praça pública, mas isso, nós somos treinadores de futebol, como disse o Paulo, momentos em que estamos na mão de cima, e toda a gente é elogiada, e depois quando se perde, ou quando se está num ciclo mais negativo, o culpado é sempre o mesmo, mas isso nós já, já, com a experiência que temos, e mesmo quem assiste este fenómeno do futebol, foi sempre assim, desde o início da sua história, neste esporte fantástico que é o futebol, e há de ser sempre desta forma, se é justo ou não, pois há situações e situações, há casos e casos, mas é isto, a vida do treinador de futebol é esta, e eu também já passei por algumas situações dessas. Obrigado.